Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades locais. No programa de hoje, iremos conversar com o vereador Ricardo Blattes, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, obrigada por estar aqui conosco no Retrato Público. Obrigado mais uma vez pelo convite, uma satisfação aqui conversar com a comunidade de Santa Maria. Vereador, eu quero começar lhe perguntando sobre a sua entrada no Parlamento. Se não estou enganado, é a primeira vez que o senhor coloca o seu nome à disposição para concorrer a um cargo eletivo. Como é que surgiu essa vontade de colocar o seu nome à disposição para ocupar aqui uma cadeira na Câmara de Vereadores? Pois é, eu participo da política desde sempre, mas nunca tinha concorrido. Essa foi a primeira eleição, infelizmente foi possível estar entre os eleitos. E isso surgiu a partir da necessidade de realmente buscar, apresentar uma proposta e ter voto. Porque muitas vezes dentro da vida partidária, o que acontece? A gente tem voz, mas não tem voto. E quem tem voto tem mais apoiadores. Quer dizer, aquela sua ideia não é uma ideia só sua, é uma ideia de muita gente. Então foi exatamente esse o conceito, de uma construção de uma candidatura com uma estrutura de mandato, entendendo o papel da Câmara de Vereadores, entendendo o papel de um vereador. E a partir daí começou uma série de discussões dentro de um grupo interno, de filiados ao Partido dos Trabalhadores, mas também pessoas que não têm vinculação partidária e que contribuíram numa plataforma de atuação legislativa. Então essa plataforma de atuação legislativa, não digo que é plano de governo, porque quem tem plano de governo é quem vai governar. Mas a plataforma de atuação legislativa que está lá no meu site, no www.blates.pt. Então vai lá, a gente dividiu em 16 eixos, 16 eixos estruturais, com uma atuação muito segmentada. Então a vontade de fazer acontecer no parlamento, de dignificar o parlamento, de respeitar a política, num momento que era de total descrédito. Quer dizer, muita gente que desacredita na política, acha que a política não tem solução. Então eu venho para o parlamento, em primeiro lugar, respeitando o parlamento e trazendo pautas, que são pautas de diversidade, de inclusão, de participação popular, mas que tem no seu objetivo a política pública municipal. Então dentro do desenho da federação, existem algumas competências que são do governo federal, outras do governo municipal, outras do governo estadual, algumas são de vários, mas tem algumas coisas que são exclusivas do parlamento, do município. Então cabe ao parlamento municipal botar a mão nesses problemas. O desenvolvimento urbano, saneamento básico, o transporte público, a gestão de resíduos. Isso não depende do governo federal, não depende do governo estadual, depende do governo municipal. Aí o pessoal pensa, não, o poder público municipal é a prefeitura? Não. É o poder público, é o poder executivo e o poder legislativo. Durante muito tempo, o poder legislativo de Santa Maria deixou de enfrentar determinados temas. E eu venho com essa predisposição. Então a construção de uma candidatura, ela surge da militância, da militância política, da militância partidária e na construção de uma plataforma. Foi mais ou menos assim que surgiu. Vereador, sendo o senhor um vereador de primeiro mandato, já passamos aí dez meses do primeiro ano da legislatura, quase dez meses, estamos aqui no fim do mês de setembro. O senhor nota alguma diferença da posição de vereador, do que o senhor pensava que era ser um vereador e o que é ser um vereador de fato? Então, o que o senhor pode dizer para a comunidade? O que é ser um vereador? E como é que o senhor avalia essa posição, a sua posição dentro do parlamento, de uma forma breve, se possível? Vou dizer o seguinte, eu não tinha, só se desilude quem se ilude. Quer dizer, eu não criei nenhuma ilusão de que as coisas iam ser fáceis dentro da Câmara de Vereadores. Mas eu ainda entendo que nós aqui no parlamento, a gente perde muito tempo em determinadas coisas que não avançam. Tem determinados temas que a gente poderia tratar com muito mais rigor, com muito mais profundidade e tem muita cerimônia. e as coisas avançam muito devagar. Mas assim avançam. Então, eu não tenho a expectativa de mudar o desenho do parlamento. Porque aqui existem diversos perfis de parlamentares. Tem alguns parlamentares que são mais de plenário, atentos ao andamento legislativo, tem outros de uma atuação comunitária, tem alguns outros que têm uma ação fiscalizatória melhor. Enfim, são diversos perfis. Então, eu estou muito satisfeito com o andamento das nossas pautas. Porque o nosso mandato, a nossa bancada, o nosso bloco, tem pautas específicas que estão sendo colocadas em debate e que estão avançando. Estão avançando numa velocidade de quem tem a noção de que não faz parte do governo, que são bancadas de minoria e que exigem muito diálogo, muita conversa para convencer os demais parlamentares de que aquela proposta que nós estamos apresentando é importante para o município. Eu, por exemplo, nesse primeiro semestre, a gente já conseguiu aprovar duas medidas que eu considero fundamentais, que são para a transparência. A transparência dos conselhos municipais, a obrigatoriedade do município informar como estão funcionando os conselhos. E a obrigatoriedade do município informar como que se dá esses termos de ajuste de conduta, esses termos de compromisso feitos com a iniciativa privada. Que eram lacunas que o parlamento não conseguia fiscalizar porque não tinha transparência. Então, veja bem, uma proposta dessa natureza que não vem por parte do governo, vem por uma parte de uma nossa bancada de oposição e que consegue um convencimento. Isso é importante. Então, eu estou com muita expectativa no crescimento desse mandato e na atuação, justamente porque a partir de agora também há relações pessoais, não só com os parlamentares, com os servidores, com as assessorias. Quer dizer, isso é muito importante. A Casa Legislativa não é formada só pelos vereadores. Se engana quem pensa que são só os parlamentares. Ela tem toda uma dinâmica, uma responsabilidade institucional que deve ser preservada. E dentro desses perfis dos parlamentares que o senhor colocou, em qual o senhor se enquadraria? Ou seria um outro? Poderia falar sobre isso? Não, na verdade é o seguinte, pela natureza. Eu tenho por formação o direito e a contabilidade. Tenho mestrado na área de política pública, em criminologia, segurança. Mas o direito e a contabilidade são a essência da minha profissão, de advogado contador. Então, é por óbvio que eu presto atenção nas questões de direito e de contabilidade. E assim eu fui, eu estou na Comissão de Constituição e Justiça, nas comissões permanentes, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças. E eu entendo a importância não só da técnica legislativa, mas, sobretudo, de dizer, como é que você faz política? Política se faz com orçamento. É orçamento, é onde que bota dinheiro. Então, eu imagino que o perfil do mandato do vereador Ricardo Blatz, ele é muito técnico na área de direito, de contabilidade e de política pública. Um mandato focado na atuação legislativa, na modificação legislativa, na modernização legislativa e com amplo diálogo com a sociedade. Eu acho que nós conseguimos imprimir nesses primeiros, nesses dois terços do ano, um diálogo constante com todo o setor, com trabalhadores, setor produtivo, com diálogo constante com o terceiro setor. Enfim, um mandato que representa ideias. Então, muitas vezes, as ideias que nós estamos apresentando, elas não vêm da cabeça do Ricardo Blatz. Quer dizer, elas são fruto de muito diálogo, de muita conversa. E é isso que o mandato pretende. Nessa legislatura, a Câmara está dividida de uma forma diferente, em quatro blocos. Um da situação e três da oposição. E o senhor é líder de um desses blocos. O que significa ser líder de um bloco de oposição? Na verdade, a Câmara sempre teve dois. Tinha situação e oposição. Agora, nesse ano passado, o que aconteceu? A direita acabou se dividindo na eleição municipal, o que fez com que hoje existisse uma oposição de direita que não nos contempla. Então, nós, junto do Partido dos Trabalhadores, junto com o PCdoB, formamos um outro bloco. Um bloco que é um bloco de oposição ao governo, é um bloco de proposição, acima de tudo, porque temos uma proposta, que tínhamos uma proposta que não foi aceita pelas urnas, com os nossos candidatos a prefeito, e vice, mas que temos uma proposta para a cidade. E nós não entendemos que a bancada dita de oposição, porque bancada de oposição, porque eu não entendi ainda, é a bancada que tem como objetivo desqualificar a administração A, B ou C. Não, nós temos uma ideia, uma proposta. E a partir daí, o tal bloco de oposição acabou se dividindo por uma questão regimental, para ter mais espaço dentro das falas. Mas eu imagino que foi muito salutar isso, para dividir realmente. A Câmara, ela é multipolar. Hoje, nós não podemos dizer que há hoje, eu imagino que, embora quatro blocos oficiais inscritos, há três blocos. Há três blocos de pensamento. Um bloco que representa o governo, que é a base do governo. Um bloco que era do governo até o ano passado, até pouco tempo, e que na eleição se separou e ficou, hoje se diz de oposição ao governo, mas eu tenho visto muita similaridade no acompanhamento das propostas. E o nosso bloco, que tem uma proposta diferenciada, tem uma proposta distinta para a cidade e que tem apresentado alternativas. Então, o que nos difere do bloco da situação é que defende o governo. Nós não estamos aqui para defender o governo, pelo contrário, nós estamos para propor alternativas que o governo não consegue enxergar e que a oposição se nega a oferecer. Nesse sentido, como é que o senhor avalia a relação do legislativo com o executivo? Truncada, muito complicada, é muito difícil, foi muito complicado porque durante os dois ou três meses o governo acabou ficando sem uma representação formal do seu líder do governo, o líder do governo foi apresentado lá no mês de março, isso no início foi muito complicado, a partir daí teve a reforma administrativa, então mudaram algumas peças do executivo e nós temos visto que os projetos que estão sendo encaminhados aqui para o legislativo não vêm com a consolidação da própria base, então a gente vai conversar com a base do governo, muitas vezes a própria base não sabe do que se trata, os pontos nevrálgicos, mas isso tem melhorado, acho que recentemente o governo designou alguns servidores do executivo para acompanhar a agenda legislativa, mas sobretudo também pelo próprio andamento da nossa Câmara, nossa Câmara tem feito, nós carecemos da estrutura de pessoal, técnica, de espaço, quer dizer, nós estamos num momento muito difícil, a Câmara de Vereadores não tem, às vezes a gente quer fazer reunião e não tem sala de reunião, quer dizer, nós estamos numa casa legislativa que tem poucos servidores da área legislativa, isso complica, complica ainda mais, mas a relação com o Poder Executivo embora respeitosa, ela tem sido muito trucada, foi trucada até nesse primeiro semestre e isso se dá pela simples observação dos movimentos em plenário. Vereador, eu gostaria de falar um pouquinho da sua saída da mesa diretora, até o dia 2 de setembro o senhor ocupava o cargo de segundo vice-presidente na mesa, o que motivou o senhor, se o senhor puder falar um pouquinho, a renunciar a esse cargo e deixar esse cargo para o suplente? Na verdade é o seguinte, como é que funciona a eleição da mesa diretora? As chapas são apresentadas e a chapa ganhadora ela leva a maioria dos membros da mesa, a mesa é composta por sete membros, cinco titulares e dois suplentes. Eu fiz parte da chapa que perdeu a eleição, nós votamos no vereador Werder Rempel para a presidência e nós perdemos a eleição. na proporcionalidade, coube a mim representar essa chapa na mesa diretora como minoria. Havia uma chapa vencedora com uma ideia de administração da casa. Mas uma vez que eu estou na mesa diretora, na qualidade de segundo vice-presidente, eu assumo a responsabilidade de ser da mesa diretora e de pensar, temos que dirigir a casa legislativa. Então a primeira coisa que se faz quando alguém vai dirigir é falar quanto é que temos de dinheiro, qual é o orçamento. E o orçamento da Câmara não é pouco. Nós temos 27 milhões de orçamento num ano. Mas 27 milhões de orçamento para 21 vereadores, cada vereador tem cinco assessores, tem mais, não sei, alguns 16 cargos de comissão da mesa diretora, tem mais 60 servidores, tem alguns terceirizados, tem contratos, quer dizer, bom, é possível funcionar. Então, mas ao mesmo tempo nós temos uma obra inacabada sem solução no lado. E aí eu comecei um conjunto de cobranças. A primeira cobrança era pelo andamento legislativo. Havia uma oportunidade que no loteamento de cargos feito, que eu não participei, eu era da mesa da minoria, havia, por exemplo, um servidor com formação em enfermagem trabalhando na procuradoria. Mas aí não tem como a procuradoria funcionar se tem um enfermeiro. Então foi o primeiro tensionamento. A partir daí, o andamento das medidas administrativas, a nossa casa não tinha planejamento estratégico, não falava do seu orçamento, não tem nenhuma ideia do que vai ser feito na obra do lado. Quem anda na Câmara de Vereadores, nós temos um prédio histórico, esse prédio está caindo aos pedaços. Então não é admissível que o nosso prédio esteja caindo aos pedaços e nós com recursos para manter a atividade. então não se trata de gastar mas de dar dignidade. Isso aqui é um órgão público de toda a população de Santa Maria. Então vendo que havia um tensionamento muito grande, chegou um determinado momento que o próprio presidente achou que aquilo era uma questão pessoal contra ele, teve um episódio no mínimo interessante, que ele queria, que acabou gerando um conflito, e chegou um momento que eu falei o seguinte, olha, se eu peço alguma coisa e esse determinado pedido ele não é encaminhado porque fui eu que pedi, ou de outra forma se constrange o presidente a responder alguma coisa só porque o vereador Blatt está pedindo, porque o vereador Blatt continua, então é melhor dar autonomia e dizer assim, eu não faço parte da mesma diretora, vocês façam o projeto que vocês entendem melhor e me dá mais liberdade, dar liberdade ao presidente para a sua própria administração. é muito, então o meu objetivo com a renúncia é dizer, eu faço parte dessa administração, eu nunca fiz parte dessa administração, eu estava na administração na proporcionalidade, tentei contribuir sugerindo determinadas coisas, então eu fico muito satisfeito que finalmente tenha sido dado o encaminhamento para que nós tenhamos um planejamento estratégico, tenha sido encaminhado a formação de um grupo de trabalho com os servidores para pensar no orçamento da Câmara de quatro anos, tenha sido dado o encaminhamento em diversas medidas administrativas que foram impulsionadas a partir de solicitações que eu fiz enquanto da mesma diretora, mas isso dá liberdade para a atual administração imprimir seu próprio ritmo sem qualquer tipo de melítero. Leandro, vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação nas comissões. Até então, a Câmara não tem nenhuma comissão permanente que trate especificamente sobre o tema transporte público, e lá no início da legislatura o senhor propôs uma comissão especial para tratar desse tema, a CETRANS, que é chamada, e toda semana praticamente tem transmissão ao vivo pela TV Câmara com as reuniões públicas que essa comissão o qual o senhor é presidente, o vereador Admar Poçobon, vice-presidente, o vereador Pacheco, relator, transmite então essas reuniões públicas para discutir esse tema do transporte público que é um tema muito caro para a sociedade de uma forma geral. O senhor pode falar um pouquinho sobre a atuação dessa comissão, o que já se levantou, o que pode se falar para o nosso telespectador de soluções para o transporte público, de encaminhamentos, então o que isso tem até então? Camila, o que a população geralmente não sabe, a nossa Câmara de Vereadores tem seis comissões permanentes e cada vereador participa de duas comissões permanentes. Então quais são as seis? CCJ, Comissão de Constituição e Justiça por onde passa tudo, a divisibilidade, se o projeto pode andar, Comissão de Finanças, que são as duas onde eu participo, e ainda tem uma de saúde e meio ambiente, uma de direitos humanos, outra de educação e cultura e uma sexta de serviços públicos. Mas afinal de contas, o que são os serviços públicos? Tudo, pessoal. Então quando a gente fala de saneamento, a gente vai falar de gestão de resíduos, esgotamento sanitário, drenagem urbana, abastecimento d'água, tudo dentro da serviço público, transporte coletivo, serviço público, não é do serviço público. Não, nós temos alguns temas que exigem que nós tenhamos uma atenção específica. Quanto muito quando vivemos um momento em Santa Maria de que há necessidade, inclusive por impulsionamento judicial, de que se resolva o tema do transporte coletivo com a licitação ou não, quer dizer, o processo licitatório. Então eu destaco junto com essa comissão de transporte, outra muito importante que eu estou participando com a presidenta do Givago, que é a comissão de resíduos sólidos. Por quê? Porque tanto resíduos sólidos quanto transporte coletivo, como eu disse lá no início do programa, são temas municipais e que carecem que nós tenhamos atenção. Então veja bem, vamos falar da CETRAN, transporte. Nós começamos tratando do transporte público. Esse transporte público que nos últimos anos perdeu o número de passageiros, manteve estrutura, e eu não estou falando de Santa Maria, eu posso falar de qualquer lugar do planeta. Então você tem uma nova realidade de aplicativos que impactou nos táxis, que impacta a vida da cidade. Então é muito importante ouvir, não só as empresas de ônibus, o conselho de transporte, como é que funcionam as vans, como é que funciona o transporte de passageiros por aplicativo, por táxi, o transporte distrital. Então a gente conseguiu fazer uma agenda ao longo do ano, conversando com a sociedade, chamando a sociedade para dentro da Câmara de Vereadores para apontar a solução. Agora, na primeira quinzena de outubro, nós vamos apresentar o pré-relatório, e até o final de outubro temos um relatório. O que eu já posso dizer que temos de saldo? A partir de discussões dentro da CETRAN, surge uma ideia de um fundo municipal de mobilidade urbana para realmente financiar o transporte coletivo, entendendo que o transporte ele é importante para a dignidade da cidade, ele é um espaço de pertencimento do município. Então, mas hoje não se paga, o modelo tarifário, esse modelo que fala assim, passa um coletivo, o coletivo passa em tantas horas, em tantos e tais lugares, divide isso pelo número de passageiros, tira mais gratuidade, e vai dar passagem de tanto. Hoje a conta não fecha, e não fecha aqui em Santa Maria, e não fecha em lugar nenhum do planeta. Outras cidades do mundo e do Brasil têm tido alternativas distintas, fundo de mobilidade, subsídio, ou seja, e a gente tem que atualizar. Só que o que foi importante da CETRAN é que a partir da discussão do transporte coletivo, a gente descobriu que tem que modernizar a legislação do táxi, que finalmente tem que enfrentar uma legislação de aplicativo que não tem. tributar os aplicativos, ou seja, o transporte é um assunto do município. E a nossa expectativa, e acho que também participo de uma discussão da reforma do nosso regimento, é de transformar, fazer de uma comissão de mobilidade uma comissão permanente, porque há discussões permanentes nesse tempo. Tal qual na de resíduos urbanos, quando a gente fala de coleta seletiva, quando a gente fala da gestão dos resíduos, tanto o resíduo orgânico, o resíduo seco, o resíduo industrial, o hospitalar, o aterro sanitário, a coleta, o transporte, as associações de catadores, tem muita coisa envolvida. E a gente não pode deixar que tenha uma comissão que trate de todos os problemas, todos os serviços públicos da cidade. Então, foi muito importante a constituição dessa comissão de transportes, mas eu destaco, em paralelo, tão importante quanto, são essa comissão de gestão, da Comissão Especial de Resíduos Sólidos. E nós vamos tratar de um passo importantíssimo para o nosso município, que é o foco em fazermos da coleta seletiva de orgânicos, onde a gente leva coleta orgânico, encaminha para as hortas, para fazer a compostagem, para gerar matéria orgânica para as hortas urbanas, hiperurbanas, ou seja, uma política integrada que seja não só ambiental, mas seja econômica e social, que é isso que é o mais importante. Então, essa é a nossa responsabilidade, focar nos temas, eu digo, muito além dos temas da cidade, dos temas que são de competência do município. Tem coisas que não dependem de nós. Falar de decisões, por exemplo, da política monetária, da relação internacional, isso é governo federal. Tem algumas competências do governo estadual. Agora, aquilo que é do município, a Câmara de Vereadores não pode se furtar de manter um debate aberto e constante. Vereador, e nessa comissão especial sobre a gestão dos resíduos, o senhor é o relator. Essa comissão, se não me engano, ela está se encaminhando também para o final. O senhor já pode adiantar um pouquinho sobre o seu relatório? Olha, eu acho que já está consolidado entre os membros da comissão e nós avançamos muito no debate do PPA, que foram emendas apresentadas, na possibilidade de que Santa Maria tenha uma coleta seletiva que contemple a questão social. O que acontece? A lei de licitações tem uma excepcionalidade. Ela diz que associações ou cooperativas de catadores e recicladores têm prioridade na coleta. Então, o que acontece em Santa Maria? Hoje, o cidadão gera o seu resíduo, o seu resíduo, o seu lixo, e ele separa. E quem é que recolhe aquilo? Tem duas empresas, uma que é mecanizada com um caminhão, vem container, e outra que é desumanizada com trabalhadores correndo atrás de um caminhão agarrados no estribo, jogando o lixo para dentro daquele caminhão. Então, as pessoas têm a percepção de que elas separam e depois todo mundo mistura. Só que, no meio do caminho, existe um mar de gente, mais de mil famílias em Santa Maria, que vivem na reciclagem e que fazem a coleta, que fazem o transporte, mas não são remunerados nem pela coleta nem pelo transporte. Mas eles fazem o serviço. Quer dizer, quando alguém bota ali um... faz uma festa e pega um saco cheio de latinha, de refrigerante, de cerveja, deixa na frente da sua casa, se passa o caminhão contratado pelo município, ele é remunerado por peso, pelo recolhimento. Agora, se passa uma família, ela não é remunerada por retirar. E nós estamos aqui com a precarização do trabalho, com o trabalho infantil. Então, esse é um tema que tem que ser enfrentado e que a comissão conseguiu. Eu, felizmente, consegui apresentar uma emenda que, embora tenha sido vetada pelo município, pelo prefeito, nós derrubamos o veto para garantir a contratação das associações de catadores. E isso é um importante passo para a consolidação da coleta seletiva. Então, o nosso próximo passo agora é fazer esse desenho, de dizer, afinal de contas, para onde está indo o nosso resíduo? Tudo está indo para aterro? Mas por que tudo está indo para aterro? Se parte é reciclável e parte é compostável? Será que tudo tem que ir para aterro? Será que a gente não pode fazer uma coleta inteligente? E isso nós estamos falando de... É mais que meio ambiente. É meio ambiente, é desenvolvimento econômico, é desenvolvimento social de diversas famílias. Então, é um resultado também que a gente consegue enxergar, tanto da comissão de transporte e da comissão de resíduos, gerando resultado para a cidade. E isso eu não posso deixar de destacar aqui o trabalho dos colegas das comissões, tanto na CETRANS, com o vereador Pablo Pacheco, com o vereador Admar, e na comissão de resíduos, que vai além, além do Danclar e do Givago que fazem parte da comissão, alguns outros vereadores que têm contribuído, que têm se interessado pelo problema, pela questão, porque tem muito disso aqui na Câmara. Às vezes a gente chega aqui e tem pautas que eu nunca ouvi falar e que determinado parlamentar destaca e alguém se interessa. Então, a pauta da gestão de resíduos, da coleta seletiva, é uma pauta que interessa a todos e todas. Então, é muito importante a participação da população e tal qual a comissão de transportes, a comissão de resíduos faz reuniões constantes, semanais, abertas, com transmissão pela TV Câmara, para ampliar o debate. E está aberta as sugestões. Então, é muito importante isso. O instrumento da TV Câmara é de fazer com que a população consiga entender aquilo que a gente está tratando e se sinta à vontade de vir à Câmara de Vereadores, de mandar a sua sugestão, de opinar, porque o que está sendo tratado aqui é a consertação, é a conversa para nós avançarmos. Nós temos certeza que a partir desse ano, certamente, teremos uma legislação mais avançada tanto na área de transportes quanto na área de gestão de resíduos. Eu digo, vai resolver o problema? Não, mas essa curva talvez tenha sido fundamental para que daqui a alguns anos a gente consiga manter uma cidade mais inteligente, uma cidade mais humana, solidária, desenvolvida e sustentável, que é, sobretudo, Santa Maria é uma cidade que cresce, uma cidade que cresce muito. Há 50 anos atrás, Santa Maria tinha uma população de menos de um terço do que tem hoje e ela cresceu desordenadamente, ela cresceu desordenadamente. O nosso objetivo é fazer com que a partir de agora haja um crescimento organizado e esse crescimento organizado, ele passa por uma boa coleta de resíduos, por um bom abastecimento de água, por uma boa ocupação urbana, que as pessoas se sintam felizes. Então, tem temas aqui que nós vamos ingressar, que nunca foram tratados na cidade, por exemplo, as ciclovias, de pensar que nós temos que ter uma cidade com menos acidentes de trânsito, uma cidade com menos desperdício de recursos com a coleta de resíduos, uma cidade que possa realmente nos orgulhar. Vereador, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os seus projetos de lei também, dois deles o senhor falou lá no início do programa, mas outro projeto seu que foi sancionado pelo prefeito é um projeto de emenda à lei orgânica que visa adequar à lei orgânica a cartilha da Assembleia Inclusiva da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. O que muda essa lei que virou lei? O que muda na legislação? Sabe, Camila, eu tenho muito comprometimento com a questão das pessoas com deficiência. Eu tive a oportunidade logo lá no início da minha carreira trabalhar com programas de educação especial no governo federal e sei da importância desse tema, da acessibilidade, de fazer uma cidade para todos. e as palavras têm força. As palavras têm força. A nossa legislação em Santa Maria falava pessoa portadora de deficiência. O que é uma pessoa portadora de deficiência? É uma pessoa que porta deficiência. Ela pode portar uma arma, um óculos, um casaco. Ela está portando. Ela não tem... Então, agora, quem tem deficiência é uma pessoa com deficiência. E essa nomenclatura foi internacionalmente aceita como a adequada há mais de 20 anos. E, lamentavelmente, a nossa política municipal não tinha essa adequação. Aí alguém vai falar mas isso muda? Muda. Muda. Quer dizer, na medida que a cidade entende o conceito de uma pessoa com deficiência, coloca também os direitos das pessoas com deficiência no centro do debate. Porque fazer uma cidade acessível vai muito além da acessibilidade da calçada, do transporte público, da exigência dos comércios, dos serviços, de se adaptarem, mas, sobretudo, na educação. Quer dizer, no acesso. Então, hoje, nós temos um grande desafio que as pessoas com deficiência auditiva e visual têm muita dificuldade para acessar os serviços públicos quaisquer. Seja para tirar a segunda via do IPTU, seja para ser atendido no posto médico, seja para ir lá no CRAS, no CREAS. É muito difícil. Então, a gente tem necessidade de ir amarrando a legislação. E a legislação de Santa Maria estava desatualizada quanto ao termo. E ainda tem muito que avançar quanto ao mérito. Então, esse foi o primeiro passo. Tenho que destacar aqui a parceria com o vereador Ademar Pozzobon, que é o presidente da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, que congrega um conjunto de políticas públicas que vão desde as deficiências que nós conhecemos, que é deficiência física, deficiência mental, auditiva, visual, mas também ao autismo, aos núcleos de altas habilidades. Quer dizer, ser diferente é normal. Então, fazer como o município de Santa Maria tenha o seu ordenamento jurídico adequado ao que diz a cartilha da ONU nos faz dar um passo importante para as novas políticas públicas que devem ser implementadas para as pessoas com deficiência. vereador, teríamos mais assuntos para tratar, mais projetos de lei, tem um projeto seu em andamento, só vou citar porque não vai dar tempo para falar, que é um projeto que institui o Programa Municipal da Educação Ambiental nas escolas da rede pública, esse projeto que está em andamento, quem quiser saber mais pode buscar lá no site da Câmara, mas eu queria que o senhor finalizasse com seus contatos, então. Eu acho que, claro que tem um acesso direto aqui na Câmara de Vereadores, pode entrar no site da Câmara, aqui tem o telefone, mas o mais fácil é no Blatis.pt, você vai lá no www.blatis.pt, tem uma plataforma de participação, pode mandar a sua sugestão, tem ali as bandeiras do mandato, quer dizer, o que a gente, quais são as ideias do mandato, a forma como a gente se comunica e Blatis.pt por tudo, entendeu? É Facebook, é .com Blatis.pt, Instagram Blatis.pt, é Twitter Blatis.pt, é no YouTube, nós temos mantido desde o início do mandato um conjunto de conversas toda sexta-feira, o Hora 13, eu converso com autoridades de diversas esferas sobre política pública, uma conversa que é uma atividade produzida com o mandato junto ao canal da Resistência, para o YouTube, isso é muito importante, porque a gente avança em determinados assuntos que não necessariamente são da competência, porque o mandato parlamentar, ele é isso, ele é a proposição e nós temos a felicidade de todos os projetos apresentados já terem parecer andamento sendo aprovados, mais do que isso, projetos de sugestão sugeridos ao governo implementados, emendas de orçamento sugeridas, acolhidas pelo plenário, então, um mandato que tem mostrado uma produção legislativa, isso é fruto de método, quer dizer, não é pelo Ricardo, pela cabeça do Ricardo, é muito pelas conversas, então, convido a todos e todas que estão assistindo para conhecer o trabalho do mandato lá no www.blatis.pt, é o mais fácil, ali encontra telefone, ali encontra tudo e, sobretudo, a possibilidade de dar sugestão, esse mandato é a voz da representação de uma parcela da sociedade que acredita em alguns valores e esses valores são a diversidade, a participação popular e a inclusão, quando a gente, quer dizer, um governo inclusivo com participação popular e com diversidade faz com que a sociedade avance de uma maneira que eu entendo que deva avançar, não necessariamente essas são as escolhas das esferas, seja municipal, estadual ou federal, então, é nosso papel representar essa parcela da população com um conjunto de políticas que tenham esse foco. Obrigada, vereador, um bom trabalho. Valeu, muito obrigado pela participação. Esse foi o programa Retrato Público com o vereador Ricardo Blatts. Se você quiser rever esse programa, acesse o nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania. ưng. Tchau. Tchau. Tchau.